Onde o Partido Verde governa, a vida melhora. Cuidar da vida das pessoas é coisa séria. A saúde é mais humana e você é tratado como merece. A educação realiza o sonho das famílias e transforma a sociedade. Emprego e renda com dignidade. Tecnologia e meio ambiente andam juntos. Mulher e jovem têm espaço garantido. É só parar. A diferença sofre. Partido Verde, sua cidade merece. Partido Verde